Essa resposta também é muito simples, absolutamente não. O foro por prerrogativa de função, que é comumente chamado de foro privilegiado, e o nome é impróprio, porque passam a ideia de que é um benefício, e na verdade não é, ele só beneficia, ou ele só é aplicável, as pessoas que estejam no exercício de determinadas funções. Então a pergunta é, quando alguém é imporçado, se as provas que foram colhidas antes disso, se é válida porque foram colhidas por um juiz que não teria, em tese, competência para julgar ele após o imporçamento. Mas a condução do processo e a colhida da prova foi feita antes da posse. Logo, ele só passou a ter prerrogativa de função a partir de um certo momento. É a partir desse momento que aquele juiz, que até então presidiu o seu feito, deixa de ter poderes para julgá-lo. Então não há nenhuma invalidade de tudo que foi feito no processo, até o momento em que ele passou a ter direito à prerrogativa de função. É a partir do imporçamento que o processo deve ser distribuído para o juízo que tem a competência para julgá-lo. Legenda Adriana Zanotto